Olá, eu sou o Dr. Rogério Corçomenda, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Dr. Gerinho. E a gente está iniciando o nosso quadro, aquele quadro que o momento puxou de orelha daquele papai e daquela mamãe, tá certo? No nosso quadro chamado Educação é Dever dos Pais. A gente já falou sobre alguns temas, se vocês quiserem dar uma visualizada, a gente já postou três episódios aí, de alguns vídeos que a gente gravou. E eu gostaria agora de estar iniciando o nosso quarto vídeo. E o tema do Educação é Dever dos Pais de hoje, nós vamos falar sobre o consumismo infantil. Papai e mamãe, para você que ama o seu filho, por favor, diminuem o excesso de consumismo das nossas crianças. Para vocês terem uma ideia, eu fiz várias pesquisas agora e eu estava vendo que em alguns países sérios, a publicidade para a propagação infantil de tudo quanto é tipo de brinquedos, ou às vezes alguns recebimentos que as crianças têm, ela passa antes por um órgão de fiscalização, tá certo? Para que isso não faça das crianças que vivem hoje em dia à mercê de tecnologia avançada, como tablets, celulares, computadores, o prejuízo de suas formações morais, emocionais e principalmente a sua fase adulta, que vai se fazer posteriormente. Então, gente, é um assunto muito sério, tá certo? A gente vai começar hoje dando uma pincelada aí, para a gente poder entender melhor o que significa o consumismo infantil. Gente, se vocês têm uma ideia, eu ouço frequentemente o seguinte, quando as crianças precisam ser avaliadas, ou às vezes elas precisam receber algum tipo de atitude do papai, da mãe e da mamãe que é benéfica para elas, existe sempre uma palavra assim, se você fizer isto, eu te darei isto. Gente, chantagem, isso não é bonito, não é bom, tá? Não são de todos os pais, volto a falar aqui, mas uma grande maioria hoje em dia está acostumada a fazer este tipo de coisa. Se a criança fizer nada a coisa, ela vai receber outra. Não pode fazer isso, porque a criança, ela não tem a sensibilidade de saber que ela pode se frustrar uma hora de não receber tal coisa que ela deve receber. Ao contrário, ela hoje faz algo, hoje ela só praticamente obedece ao papai e a mamãe se de repente ela receber algo em troca. Na cabecinha dela, ela chega e fala assim, olha, é o seguinte, eu consegui, eu não quis obedecer, eu não quis fazer o que o papai e a mamãe quiseram que eu fizesse, mas para eu fazer, eu fiz e eu recebi algo em troca. E aí o que acontece? Numa próxima situação, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai chegar e vai chorar, ela vai se pernear, ela vai se jogar no chão, aí ela vai conseguir o que ela quer, ela vai fazer o que o papai e a mamãe quer, mas sempre em troca de algo. E não pode acontecer isso. O papai e a mamãe precisam entender que precisa haver um pátrio poder, existe uma referência. Hoje em dia, não há muitas referências. Antigamente, nós como filhos, tínhamos como referência os nossos pais. Por quê? Porque eles chegavam para a gente e falavam, você tem que fazer isso, eu sou o pai, eu sou a mãe, você é a criança e você tem que fazer isso. E aí o que acontecia? A gente fazia. E aí nós nos tornamos adultos normais, adultos que não tem nenhum tipo de problema, tá certo? Não somos adultos frustrados. Por quê? Porque vivemos um período da nossa infância, nós sabemos obedecer o que eles falaram e hoje em dia a gente põe em prática. E isso não está acontecendo na atualidade. Muitas crianças só fazem o que os pais querem a partir do momento que eles fazem algum tipo de chantagem. E sabe o que isso significa? Significa o seguinte, ausência de papai e mamãe, presença de papai e mamãe, se faz através do quê? Troca de presentes. E isso não pode acontecer, tá certo? Eu sempre falo o seguinte, que o que importa não é a quantidade, mas é a qualidade. O momento em que a criança está com o papai e com a mamãe, não é o momento que o papai e a mamãe tem que ficar no celular, na rede social, não. É o momento que ele tem que estar observando o seu filho, porque ele colocou no mundo, e ele tem a obrigação de passar bons exemplos. E é o que está faltando muito disso. Ah, doutor Rogério, você está sendo muito chato, está sendo muito radical. Não estou sendo não, porque eu observo isso diariamente. A falta de respeito que as crianças estão tendo com os seus pais, principalmente com avós também, é muito grande. Por quê? Porque tudo ela consegue. Ela sabe muito bem que ela faz uma malcriação, ela sabe muito bem que ela não obedece o papai e a mamãe, e ela sabe muito bem que o papai e a mamãe não vão deixá-la de castigo, não vão repreendê-la, não vão dizer não, e o não existe. Volto a falar, eu sempre falo isso, que o não existe. Tem que ensinar o não, desde pequeno. Por quê? Porque a criança fica acostumada só com o sim, e aí quando ela chega lá fora, ela se frustra. Aí ela procura outro tipo de coisa, porque praticamente o que ela está vivendo não é bom para ela. Então ela tem que procurar algo a mais. Quando ela se torna uma adolescente, um adulto jovem, ela vai para as drogas, ou até ela pode ir para a marginalidade. E a gente precisa entender, volto a falar, que educação é dever dos pais. A escola só está aí para aprimorar os conhecimentos. Quem tem o dever de educar é o pai e a mãe, tá certo? E outra coisa, é muito chato. Por quê? Porque tem determinadas crianças que praticamente elas chegam em determinados ambientes, e as pessoas acabam ficando assim, meio, até constrangidas. Por quê? Porque elas acabam falando, olha, o fulano chegou, olha, nossa, aquela criança que é mal criada, que se joga no chão. Gente, parem para pensar. É um dever de vocês, papai e mamãe. Vocês não podem deixar com que as crianças sejam tão enganadas a esse ponto, tá certo? É preciso que vocês deem limites, é preciso que vocês deem um pouquinho mais de educação. Por quê? Porque a educação tem que vir do papai e da mamãe. A criança precisa entender que ela está crescendo, e ela vai se tornar um adulto. E mais tarde, quando ela começar a fazer algo de errado, a responsabilidade é de quem educou, tá certo? Então, o que acontece? Excesso de presentes. Natal é tudo o que promete. Ah, não, eu quero isso. É aquilo que vai dar. Às vezes tem pai. Olha, se a gente visse o índice de pessoas, de papais e mamães, que se endividam no final do ano, no SPC Serasa, por causa de prometerem e darem o que às vezes não podem para os seus filhos, e o que está faltando de saber o que é, é dar mais amor, é dar mais limite, é dar mais educação, é ensinar algo que se relacione a Deus, tá certo? Está faltando falar em Deus um pouco para as nossas crianças, tá certo? Eu sei que eu estou puxando a orelha de alguns pais, e que eu estou falando algumas coisas que vocês devem ouvir, tá certo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que já estou há 25 anos, quase, nessa área. E eu vejo no dia a dia, eu observo o comportamento de cada criança. Tem crianças que são maravilhosas, super educadas. Eu até elogio os pais, eu falo, vocês podem ter mais uns 10 filhos, mas tem pais que, infelizmente, estão o tempo todo no celular e estão deixando de educar os seus filhos. E quem sofre as consequências são as pessoas de fora. Por quê? Porque são crianças que mexem onde não devem, que entram nas lojas, deixam os vendedores malucos, que acabam não podendo falar nada, porque estão lá para vender, entendeu? E acabam aguentando o quê? A falta de educação. Porque isso nada mais é do que falta de educação, tá certo? E o consumismo exacerbado, infelizmente, deterioriza praticamente a formação do caráter de uma criança. E vocês precisam começar a evitar este tipo de situação. Vocês precisam parar para pensar, porque o dia a dia, vocês trabalham no dia a dia. A criança tem que valorizar o que vocês ganham, tá certo? Hoje em dia, a criança não come o que tem no prato. A criança come o que aparece na televisão, ou o que aparece nos computadores, ou o que aparece nos celulares, tá certo? Come fast food, come gordura, come fritura, tem altos índices de carboidratos, né? Tem doenças como diabetes, pressão alta, estou vendo jovens aqui com pressão alta, tá certo? Por quê? Porque querem exigir dos pais o que às vezes os pais não podem. E os pais, por azerem uma frustração, por não terem tido o que eles queriam ter, mas tiveram, tiveram amor, tiveram carinho, tiveram atenção, vão lá e transformam uma criança em uma consumista. E isso não é bom, porque mais tarde, se essa criança, por exemplo, começar a trabalhar num emprego em que ela tem uma rentabilidade menor, e ela não conseguir comprar o que ela quer, porque ela foi acostumada assim quando ela era criança, o que vai acontecer? Ela vai começar a se marginalizar, ela vai começar a latrocinar, né? Roubar, praticamente. Por quê? Porque ela se tornou um adulto em que não foi acostumada a que dissessem não pra ela quando eram as coisas que elas queriam. Certo? O Natal virou um comércio, ninguém fala mais do nascimento de Jesus. Só dão o que a criança promete. Mais pra frente nós vamos ter a Páscoa. É o ovo de melhor qualidade. Ah, porque fulano tem, ela tem que ter também. Não! Que isso! Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua particularidade econômica, cada um tem as suas necessidades. Não tem por que um imitar o outro. A gente precisa terminar com isso. O consumismo aí está acabando com as nossas crianças. Certo? Os pais estão esquecendo de dar limites, de dar educação. Os pais estão deixando de ensinar as crianças a falar obrigado, a falar por favor, a falar dar licença. As crianças já entram nos lugares como se estivessem nos seus próprios quintais. E por quê? Porque foram mal acostumados a fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Pelos próprios pais. Não nasceram sabendo. As crianças não têm culpa. Quem tem culpa é o pai e a mãe que não educou bem. Então, esse aí é o nosso quadro. Educação é dever dos pais. Momento puxou de orelha mesmo. Tá bom? Para que os pais possam aprender um pouquinho mais e salvar as nossas crianças enquanto é tempo. Do jeito que elas estão sendo expostas a essa publicidade toda. Não só na parte alimentar, mas a parte de consumo, de presentes, de tudo quanto é tipo de coisas. Sabe? Tem que ter o melhor bolo, a melhor festa. Olha, antigamente, o mais diferenciado, ele tinha o seu bolinho, tinha o seu aniversário, o mais diferenciado tinha a sua festa, cada um tinha a sua. Hoje em dia, do menos diferenciado ao mais diferenciado, todas as pessoas querem fazer a mesma coisa. Querem dar para os seus filhos a melhor festa. Gente, comemorar aniversário, se comemora até dentro de casa, com um bolo simples, com uma família, a presença das pessoas é importante, não é o presente. Nós estamos ensinando as nossas crianças a serem interesseiras, porque elas só fazem as coisas na hora que elas querem. Por quê? Porque os pais não estão impondo limites. Tá certo? A gente passa por situações muito chatas aqui. Direto eu vejo isso. Por quê? Às vezes eu não falo nada, porque eu não sou pai das crianças. Entendeu? Que de educar é o pai e a mãe. Mas também nós não só devemos ser vítimas da falta de educação que muitos pais aí não dão para os seus filhos. E isso está sendo muito feio, muito ruim, muito cruel, muito chato. E olha, é um desabafo aqui, é uma forma de poder fazer com que você, papai e mamãe, que dá tudo para o seu filho, que não diz não para ele, que não impõe limite, que não ensina educação, que não ensina ele a respeitar avô e avó, porque hoje em dia a criança se intromete na conversa de adulto. Antigamente as pessoas só olhavam para a gente, a gente saía do local, porque era conversa de adulto. Hoje em dia a gente tem crianças aí de 9, 10 anos ficando em puberdade precoce. Por quê? Porque vem certos conteúdos na televisão, certos conteúdos também que não devem nos celulares, tá certo? E isso está prejudicando muito o desenvolvimento delas. E isso, gente, a gente precisa acordar, tá bom? Eu acho que não só eu falei isso, mas muitas pessoas estão falando. E quando muitas pessoas falam, é porque alguma coisa está acontecendo. Consumismo infantil é o tema de hoje, educação para todos, educação é dever dos pais. É um quadro que a gente tem aí no nosso canal, eu espero que vocês recebam essas informações, tá certo? E que vocês possam refletir sobre isso. O respeito, o ensinamento e a presença de Deus, falar em Deus para as nossas crianças é muito importante. Não se trata falta de presença e ausência de pai e mãe com presentes. Isso daí é cruel, é ruim. E vocês precisam começar a pensar um pouco mais nesse assunto. Para que a gente tenha adultos um dia que vão até às vezes cuidar da gente como idosos, tá certo? Que sejam adultos disciplinados, adultos que tenham caráter, adultos que tenham um pouco mais de respeito pelo próximo. Hoje em dia, a gente não está vendo isso. E infelizmente, as nossas crianças estão sendo vítimas, vítimas de um consumismo infantil, tá certo? Um consumismo exacerbado que está sendo provocado por alguns papais e mamães. Volto a falar, grande maioria dos pais ensinam educação aos filhos, mas existe uma minoria que não ensina e isso precisa ser modificado. Esse é o nosso canal, o canal do Dr. Rogério Cursa Almeida, o canal do Dr. Rogerinho. Se inscrevam, deem um sininho, tá bom? comentem, tá certo? Reflitam e falem em Deus para as nossas crianças. Eles estão precisando muito. Muito obrigado pelo carinho de todos. Puxão de orelha aí ao papai e à mamãe. Tema de hoje, consumismo infantil. Tema de hoje,